Eu preciso fazer uma recuperação, uma imunofluorescência em parafina, e a gente faz só em material congelado, e aí, quem não tem confiança para mandar os meus blocos é a Ana Maria Alice. Então, é uma grande responsabilidade estar aqui falando para vocês, mas vamos fazer isso de uma forma bem formal. E vamos lá, podem ir interrompendo, eu não sei como é que vocês preferem, mas fiquem muito à vontade. Bom, membranosa é uma queridinha dos patologistas, eu vou explicar por quê. Tem vários aspectos que contribuem para isso. Ah, peraí, agora não está passando. Deixa eu ver se... Passou, né? Passou, né? Eu não sei se... Eu tive impertiferença uma vez, na reunião de ontem, sei lá o porquê, mas acho que é com a câmera. Deixa eu experimentar tirar a minha câmera, e depois eu volto para vocês. Mas parei aqui. Uai. Não? Bom, enfim. O que acontece de novo? Vamos começar desde os dois aspectos bem baixos, né? Vamos falar muito rapidamente sobre como é que a gente define um padrão membranoso, uma nefropatia membranosa. Vamos lembrar muito rapidamente também por que é importante aspectos de apresentação clínica e etiologia, que vocês certamente convivem muito mais que eu, em detalhes. Falar um pouquinho da patogenia, porque ela está muito associada à forma de apresentação da doença, como acontece, em geral, nas bromelopatias. E sobre os aspectos mais atuais, que são aqueles que abrangem o diagnóstico e que estão associados a esses novos desafios e que valem a pena a gente incluir alguns lembretes em relação a tudo que a gente já sabia de membranosa. E aí a gente acaba falando um pouquinho sobre as novas perspectivas. Então, vamos lá. Bom, gente, como todos vocês sabem bem, Eu falei, aqui está escrito nefropatia membranosa e glomerulonefrite membranosa, que é o nome que eu prefiro e que agora, felizmente, voltou à moda, É uma doença renal caracterizada por uma alteração no glomerulo e essa alteração é a deposição de imunocomplexos na faça urinária, ou seja, na parte da cápsula da membrana basal glomerular, do tufo, que está voltada para o espaço urinário. Então, os imunocomplexos depositados nessa fase e com um padrão global, ou seja, todo o glomerulo, não é um segmento, né? A gente sabe que tem glomerulopatias que comprometem segmentos, essa não, ela já começa comprometendo globalmente o tufo glomerular e difusamente. Esses são os motivos que fazem com que ela seja uma das queridinhas dos patologistas, porque isso, é claro, que facilita o diagnóstico e diminui o problema da representatividade da amostra poder causar um não diagnóstico, né? Por a lesão não ter sido representada. Dessa deposição, resulta uma transformação do podócito, né? Uma disfunção do podócito e o espessamento da membrana basal. A membrana basal reage a esse processo desencadeado, aumentando a produção de colágeno e formando espículas. E toda essa transformação altera a filtração glomerular. Nós vamos voltar a isso com detalhes, mas só para vocês, para a gente já ter esse primeiro gostinho, aqui nós temos a membrana basal glomerular com o... Gente, voltou? Vocês estão me ouvindo? Então, nossa, aqui piscou a luz, eu saí correndo para tentar ver o que aconteceu, então tudo certo. Bom, então, membrana basal glomerular com a formação de espículas, né? E os depósitos aqui. Então, isso é uma imagem da eletrônica, é uma alça da capilar, aqui a gente vê as três barreiras de filtração, só para vocês lembrarem que é tudo verdade, não é o que a gente fala, então, endotélio, membrana basal e os podócitos, na verdade, os pezinhos, né? Os pedicelos, os podócitos são muito... é a maior célula do tufo glomerular, então, muitas vezes a gente só vê na foto, nas imagens de microscópia eletrônica, os pezinhos, e aqui estão todos eles, do lado de fora da membrana basal glomerular, a parte urinária, portanto, a gente vê esses imunodepósitos e a reação da membrana, como que isolando, né? Entre um e outro. Do ponto de vista histológico, mesmo sem a prata, que nós vamos voltar a ela com mais detalhes, mas a gente já consegue perceber também que é um glomerulo diferente, é um glomerulo que a alça parece muito espessada, as alças estão muito desenhadinhas, muito armadinhas. E com o uso de... o auxílio de colorações especiais, a gente consegue ver esses dois elementos. Os imunodepósitos, gente, isso não é sempre, tá? Não fiquem cobrando de patologista, porque essa foto aqui de imunodepósitos no maçom está super bonita, mas eu acho que é a única que eu tenho é um caso lindo, lindo do ponto de vista fotografável, a gente conseguiu com óleo de imersão, mas o fato é que aqui a gente consegue ver os imunodepósitos, né? Essas bolinhas aqui vermelhas, e na prata fica muito mais evidente essa reação da membrana basal formando essas projeções ou espículas. a eletrônica mostra esses dois elementos, embora ela não diga do que é o depósito, que a gente vai ver que é uma informação muito importante. Qual a importância da nefropatia membranosa ou do clama nefrite membranosa? Bom, ela é extremamente importante como causa prevalente de síndrome nefrótica em adultos. Ela aparece como a principal causa, ou a segunda, em várias casuísticas bem importantes. A faixa de incidência varia um pouquinho, mas é uma doença de adultos na forma primária, tá? Então, vocês vão ver entre 30 e 50, entre 40 e 60, algo nessa faixa. As formas secundárias são menos frequentes, mas elas acontecem mais em crianças. Assim, em crianças não tem forma primária. É raro. Nós tivemos algumas poucas, nós vamos falar até sobre uma situação em que acontece em antígenos podocitários, que pode resultar em membranosa nessa faixa etária, muito jovem, em crianças, mas é uma coisa muito menos frequente. Nessa faixa de crianças, a gente espera, quando a gente encontra uma membranosa, que ela esteja associada a doenças sistêmicas ou a outras causas secundárias. Há um predomínio de indivíduos brancos, no nosso meio nem sempre isso é tão fácil, porque nós somos muito miscigenados, e no sexo masculino. O curso, principalmente em relação às formas primárias, costuma ser insidioso, então ela evolui muito lentamente para a cronicidade. Vocês vão ver que o foco aqui é glomerlo, pode acontecer uma fibrose intersticial, e a fibrose até dentro do glomerlo, isso evolui para um quadro até estológico de doença renal crônica, mas é um número muito pequeno de casos, para o grande número de membranosas que a gente tem todos os dias. Então, o que a gente acha em literatura é que cerca de um terço evolui para doença renal crônica, mas do ponto de vista histológico, a gente não espera encontrar fibrose intersticial, alterações mais associadas à cronicidade, por conta da necropatia membranosa. O que acontece muitas vezes é que essas alterações estão presentes associadas a outras condições, por exemplo, a hipertensão ou a uma outra glomeropatia como uma gesta associada. Bom, apresentação clínica mais conhecida, mais característica, através de uma síndrome nefrótica. Em algumas formas, em algumas situações, essa proteínura pode ser menos importante, pode ser uma proteínura subnefrótica, às vezes em fases pós-tratamento, às vezes associadas a causas secundárias. E a gente tem o costume de achar que não tem hematúria. E realmente, hematúria não é uma coisa importante. E geralmente ela é ausente. E quando ela está presente, ela é pouco importante. Mas é importante a gente lembrar que pode acontecer uma membranosa com alguma hematúria, sem que a gente precise se descabelar de procurar outra coisa. A manifestação mais urgente, mais grave, é a trombose de via renal, que está associada a essa proteínura importante, mas que pode acontecer também. Como todas as outras doenças glomerulares, ou quase todas, desculpem, gente, isso aconteceu ontem também, a nefropatia membranosa pode estar associada a uma forma primária daquela na qual a gente não encontra associação com doenças sistêmicas ou causas externas. Ou uma forma secundária, quando a gente segue reconhecer doenças sistêmicas ou outras causas associadas. Entre as formas primárias, ou melhor, na forma primária, entre os antígenos que a gente conhece, antígenos podocitários, nós temos o NEP, que eu vou falar um pouquinho, mas que é muito mais raro, e de mais que uns 10 anos para cá, tem causado bastante barulho, por assim dizer, no diagnóstico da nefropatia membranosa, o reconhecimento desse antígeno podocitário, onde é o receptor para a fosfolipase A2. E depois desse veio a trombospondina A7, e aí depois a gente vai falar sobre uma lista de antígenos podocitários que foram sendo reconhecidos. Quando esses antígenos, e sem que houvesse, idealmente, agora a gente está vendo que não é bem assim, mas na forma primária a gente imagina que sejam situações e que esses antígenos, embora eles sejam responsáveis pelo desencadeamento da nefropatia membranosa, eles não estão associados a doenças ou condições sistêmicas. Então, o que acontece? Bom, essa imagem aqui representa a alça do capilar planerular, então, endotélio, membrana basal e luz. Aqui o endotélio não está representado, mas seria endotélio, membrana basal e o pericélulo do podócito com essas proteínas. E nessas situações, nessas formas primárias, formam-se anticorpos que se unem a esses antígenos podocitários. Essa ativação, essa ligação com esses receptores altera o interior do podócito e altera a composição da membrana. Os dois passam a reagir a essa ligação. O podócito, que é um fator importantíssimo na barreira de filtração, reflete isso de uma forma importante, a membrana basal também, mas alterando a filtração. e a membrana responde com uma neoformação. Então, uma formação maior de colágeno, um acúmulo de colágeno e outros elementos constitutivos, mas principalmente, e parece englobar esses imunocomplexos e aí nascem as espículas. E aí, conforme isso vai evoluindo, nós vamos ver que isso pode até encobri-las e começar um novo andar disso tudo aqui. Então, eu falei desses dois, tem um outro que é uma forma, eu falei que isso não é comum forma primária na infância, mas tem essa exceção, é que ela é bem rara e a gente imagina que ela está sumindo, mas é bom a gente saber que ela existe, para no casal espanto se nós nos depararmos com um caso assim. Esse é um antígeno que é o neutral endopeptidase. É uma proteína que existe também nessa região de membrana basal com o podócito, né? E não se sabe qual é a função dela. É uma coisa vestigial, ela está sumindo, que nem dente do siso, que nem poder mexer o nariz ou a orelha, está sumindo e quem tem ou quem não tem não parece ter nenhuma diferença em função renal, até por isso que deve estar sumindo. Mas algumas pessoas ainda têm. Em casos de gravidez em que o rim da mãe não tem mais anep e o do pai tinha e manteve isso no feto, a circulação sanguínea da mãe vai permitir que forme vai colocar em contato o sangue materno com esse antígeno que ela não tem, ele vai reconhecer como estranho e forma os anticorpos. Então, a mãe produz uma neofropatia ou uma glomerulonefrite membranosa no feto. Ela vai continuar alimentando essa glomerulonefrite com a amamentação, porque a gente sabe e espera que o aleitamento materno passe, transmita os anticorpos maternos para o feto. E nesse caso, embora me corte o coração falar isso como mãe, mas a inimiga é a mãe. Então, depois que o feto nasce, deixa de depender da circulação sanguínea materna e o aleitamento é suspenso, essa membranosa em criança some. E a criança nasce com uma glomerulonefrite membranosa completa, com espículas, com síndrome nefrótica e se a gente não lembrar disso, a gente vai levar um susto, vai pensar provavelmente em síclise ou alguma coisa assim e esse caso se inverte inteiramente. Como eu disse, infelizmente, é só tirar a mãe da jogar. Bom, e as formas secundárias como em tudo, né, formas primárias são aquelas que a gente não reconhece essas situações externas ou sistêmicas, então as formas secundárias o rim vira meio vítima da sua função de filtrador, ele acaba, lá acabam se depositando outros autoantígenos produtários, antígenos endógenos produzidos em outros locais que vão se depositar lá, antígenos exógenos, reações de toxicidade a drogas e a metais pesados. É uma lista enorme, isso daqui é muito resumido. Então, só para a gente lembrar, a forma membranosa, ou, isso, gente, já justifica a gente falar às vezes em glomeruliprite membranosa como em uma forma membranosa, porque quando essa manifestação histológica fica comum a tantas doenças e a tantas situações de natureza tão diferente, a gente acaba reconhecendo que é um padrão, né, em vez de uma doença única. Então, vocês vão ver com muita frequência a gente falar em nefrite lúpica como padrão membranoso, com componente membranoso, forma membranosa, né, lúpus realmente é um dos grandes fregueses dessa forma, né, mas também atlete reumatoide, doenças de tigereoide, aglomeruliprite membranosa é a manifestação mais frequente em associação com hepatite B, embora possa acontecer com a C também. Nós tivemos, há uns 10 anos atrás, infelizmente, um aumento de membranosa associada à sífilis, que agora já está diminuindo, malária, espistossomose, que nós sabemos que ainda acontece em algumas regiões. Essa foi uma associação que causou muita preocupação e que ainda causa, e é em cima dessa associação que estão acontecendo algumas das mudanças principais que nós vamos falar, que é o reconhecimento que a glomeruliprite membranosa pode preceder, acontecer de uma forma paraneoplásica e preceder o diagnóstico de carcinomas em pulmão, principalmente, mas em colo. Nós tivemos um caso que era um carcinoma renal com membranosa e a gente imagina que seja associado e outras formas. As formas hematologênicas, hematológicas não são tão frequentes, mas também já foram descritas. Então, vocês imaginem o impacto disso quando antes nós tínhamos só que informar que era um diagnóstico de glomeruliprite membranosa, claro que ninguém quer, mas é uma doença com um curso muito insidioso e aí, de repente, aquela doença pode estar prevendo um carcinoma que, nos estágios atuais, a gente ainda não conseguiu diagnosticar. Do jeito nós estamos evoluindo, esperamos evoluir e a gente imagina que isso vai acontecer brevemente e que a gente vai conseguir diagnosticar esses carcinomas de uma forma mais ágil e mais precoce, mas atualmente algumas vezes a membranosa aparece um até, já foi descrito até dois anos antes do aparecimento desses carcinomas. Então, vocês imaginem como agora todos os pacientes quase têm acesso ao Dr. Google, vocês esperem um grau de ansiedade importante quando vocês informarem esse diagnóstico que não tinha antigamente. Medicamentos, esse é um grupo bem importante que tem crescido. Gente, é muita gente que toma medicamento de forma contínua, sai de ouro por doenças inflamatórias, reumatológicas, lítio, é uma população que toma de uso contínuo, anti-inflamatórios e antibióticos estão sendo mais usados, anti-inflamatórios muito mais usados e a gente nunca lembra, mas alguns inibidores da ECA podem desencadear uma glomerulonefrite membranosa. Tem algumas outras condições que aparecem mais como associação, né, é uma doença de novo frequente no transplante renal, desculpem, novamente, pronto. Ela acontece, é a principal associação com diabetes mellitus, nesses casos a gente imagina que sejam associações fortuitas, não dá para bater uma tela que, por exemplo, um diabetes mellitus tenha uma associação causal, por que que são importantes esses diagnósticos de causa secundária? A gente, é um aspecto pela biópsia tão característico e muitas vezes a apresentação clínica também é tão característica que se atende o paciente e fala é uma membranosa, vamos andar para a biópsia, mas a biópsia falou é uma membranosa e pronto. Mas vejam, as causas secundárias elas têm outros mecanismos e olha que mecanismos diferentes se for uma toxicidade ou se for uma doença infecciosa, se for alguma coisa de medicamento, troca, ela some. Se for uma doença infecciosa ou alguma outra dessas condições, você pode reverter na nefretilúpica, os depósitos podem sumir, na hepatite B eles somem mesmo. E tem os outros impactos, se for um paciente com idade ou que esteja numa faixa etária em condições que a gente pense que ele pode estar desenvolvendo um câncer que a gente ainda não acertou diagnosticar, ele tem que ser objeto de acompanhamento muito de perto e é o que tem acontecido. Em geral, as pessoas têm colocado esses pacientes sobre um screening por uns seis meses pelo menos ou até mais. Como a gente tinha muito pouco de ferramenta terapêutica, não fazia tanta diferença, mas agora com um arsenal terapêutico bem maior, realmente os diagnósticos devem ir um pouco mais à frente, porque a gente tem soluções melhores para uma ou para a outra. Bom, vamos falar sobre outra coisa que faz com que essa glomelonefrite seja queridinha dos patologistas. Então, eu já contei que tem a questão da representatividade, muitas das glomelopatias não têm um padrão difuso e global tão homogêneo quanto costuma ser a membranosa, é a que eu estou falando da primária, a secundária ela pode não ser tão homogênea e pode estar acompanhada de outros elementos, mas na forma primária ela é muito característica, então se eu tiver três glomelos na ótica, três glomelos na imunofluorescência e eu estou contando que a gente espera que vocês nos entreguem muito mais que esses três, mas tem ou não tem, tá? Então já é uma grande vantagem. Então, aqui a gente vê que, claro, diagnóstico por exame histológico de glomelopatia sempre vai precisar de outras das colorações especiais que nem são especiais, elas fazem parte da rotina, mas vejam que mesmo um bom PAS ou um HE, a gente consegue perceber que está alterado, né? Ela parece não um glomelo normal, parece que você usou um lápis com uma ponta grossa, está tudo muito armadinho, né? Então a gente vê que esse comprometimento, esse aspecto alterado é em todo o tufo, ou seja, em todo glomelo e difusa, em todos os glomeros. Como eu já tinha contado também, o interstício aqui não é o foco, nem vasos, nem interstício, eu não vou nem me detener eles porque realmente é uma alteração principalmente de glomelo, o que pode acontecer é, no caso de uma trombose venosa, a gente vê os impactos disso, né? Mas são alterações hemodinâmicas comuns a qualquer trombose venosa, se for uma proteínura muito importante, a gente pode enxergar lesões túbulo-degenerativas, mas também são alterações inespecíficas, né? Específico é o que acontece no glomelo. Olha, pra ficar mais fácil, gente, eita, tá aqui, vejam, isso é um glomelo normal, esqueci de escrever, né? mas é um glomelo normal, vejam como a membrana parece fininha, tá? Como um aparece mais amassadinho, outro aparece meio em fenda, aqui, é como eu contei, parece que você usa um lápis com a ponta grossa, né? E estão todos armados, elas ficam durinhas, tá? Então, no histológico a gente já tem essa imagem de que esse glomelo tá muito bonitinho demais, e tá com alguma coisa inteira mais forte, mais fácil de ver. Nas formas primárias, a gente nos, é essa alteração que a gente espera, a gente não espera ver nenhum aumento de celularidade, tá? Nem aumento, nem nada aqui no espaço urinário, no espaço do palmo, se existir crescentes, a gente já vai pensar em associação, tá? Com anca, com vasculites de anca, ou com anticorpo, antimebriana basal, essas coisas que não são comuns, mas que às vezes acontecem, tá? crescênticas, crescentes nas formas primárias, são raridades absolutas, e a gente vai morrer pesquisando se tem uma causa secundária. Então, eu contei daquele aspecto geral, e naquele PAS, eu nem insisti, porque eu não quero que vocês fiquem descrentes da patologia, já dava pra ver espículas, mas é mais difícil, então não é tão, a gente não vai culpar ninguém de não enxergar espículas pelo PAS, mas na prata, na impregnação pela prata, ou prata de jones, ou pans, cada laboratório vai usar uma técnica com nome um pouquinho diferente, isso fica muito evidente. claro que, como dizem os antigos, o H é a coloração universal, e eles estão corretos, e todos os elementos têm que estar lá, mas olha como é muito mais fácil a gente perceber tudo isso na coloração da prata, olha as espículas, os cabelinhos punks aqui. E mesmo aquela foto que eu falei que está muito bonita, mesmo os depósitos, que é um maçom, então a gente está vendo em verde o colágeno constitutivo da membrana basal com os risquinhos, que são as espículas, e esses depósitos redondinhos que são os depósitos da membranosa. Novamente, só para comparar, gente, veja, a prata normal, ela até pode ter essas imagens mais largas, porque se a gente lembrar, você tem que pensar nela como uma fita de cabelo, quando a gente faz um laço ou alguma coisa assim. Então, se você olhar bem, com ela bem de pé, você vai ver uma linhazinha, e aí você vê que não tem nenhuma espícula. E de vez em quando, ela vai estar, meio caída, meio dobrada, aí você vai ver a lateral dessa fita, que aparece aqui, aparece aqui, isso é o normal. Essa é uma membrana basal sem alterações. Na membranosa, você encontra espículas, e nessas situações em que a membrana fica mais durinha, então a gente até pega um pouco mais ela assim do que ela caidinha, mas situações em que ela aparece na lateral, por assim dizer, a gente tem uma imagem de furinhos. Então, ela é diferente da membrana basal normal, e isso demora algum tempo. lembrem-se que reações da membrana basal, neoformação de membrana, demora um tempo. A única reação rápida é ruptura, que dá origem crescente em geral, mas neoformação para fora, na forma de espículas, ou para dentro, na forma de uma nova membrana, demora um tempinho. Nós vamos voltar a isso mais adiante e lembrar por que isso do ponto de vista de biópsia é uma coisa que a gente precisa estar sempre lembrando. Olha, aqui a imagem de membrana furada, aqui a membrana espículas, aqui espículas também, né? Acho que está bem fácil. Todo mundo viu, gente? Se alguém não tiver visto, estamos só nós aqui, esse é o momento. Está dando para ver bem, sim, Denise. Está ótimo. É porque, né, nessas reuniões mais intimistas, a gente consegue, já pensou? Você se formar, faz título e tudo, e não tem coragem de contar para ninguém que você nunca conseguiu enxergar? Bom, a eletrônica, gente, ela é, assim, a parte romântica para o patologista. A gente acha lindo quando você está no aparelho, além de ser um trampo, porque é um exame caro, o processamento demora um pouco mais, vocês também não gostam porque tem que ser o glúta, que é o melhor que tem, pode ser informal, desde que não vá para a parafina, pode, mas não é tão bom. Está em todos os livros que não é tão bom, o glúta é melhor, e ele exige uma série de cuidados, o aparelho é super caro, o exame demora muito, mas uma parte de porque o exame demora muito é porque a gente gosta de ficar lá dentro daquele aparelho vêmico, parece uma coisa de ficção e tudo, mas eu tenho que contar que a IF é mais importante para a maior parte das glomerulonefrides, e também é bonita, mas é que a eletrônica eu acho que até para ser mais difícil a gente fica mais empolgada, mas vejam, a eletrônica ela mostra exatamente isso daqui, esses dois elementos, então ela mostra que tem a membrana, as espículas e os depósitos, aqui eu fiz uma preparação inversa, porque isso depende, gente, a membrana é escura, o depósito é claro, depende do preparo que você quiser, do processamento, aqui por exemplo apareceu o endotélio, a membrana e os depósitos apareceram mais escuros, e as espículas, o importante é a gente perceber se existe outra coisa associada, se existe, se a distribuição é global, é difusa, e aí eu lembro novamente que na eletrônica a gente tem uma representatividade muito pequena, a tela é pequena, cabem dois, três glomelos, então tirando para a pesquisa em que você inclui muitos blocos, você gasta muito tempo e gasta muito dinheiro, e aí para os pacientes isso não é feito em nenhum lugar, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar a gente faz menos blocos, são poucos glomelos, então a gente tem uma representatividade menor e também eu estou vendo que tem depósito, mas eu não sei do que é o depósito, se for só IgG, eu vou pensar uma causa primária, se for IgG, já IgM, C3 são o quê? Eu vou falar hum, é lupus, e assim vai, então o que está depositado e não só o reconhecimento que parece o imunocomplexo é bem importante, e a eletrônica é uma ferramenta de macroscopia, eu ia falar macroscopia, porque na verdade é só porque ela vê muito grande, mas morfológico, ela é um instrumento morfológico, a IF aponta mais para o mecanismo patogênico que está envolvido. Mas é lindinho de qualquer jeito, aqui outra vez um normal só para vocês compararem, então o endotélio, a luz e o espaço urinário, filtração para cá. Então o podócito, os pedicelos, então os intervalinhos bonitinhos aqui, e aqui a gente vê e não tem nada nesse espaço, que é o espaço subepitelial, devia chamar espaço subpodocitário, mas não chama, o nome do podócito é podócito ou célula epitelial visceral, porque ela abraça visceralmente o tufo, em oposição à epitelial parietal que veste a parede da cápsula de Balma. Então epitelial parietal, epitelial visceral é o podócito e o nome que ficou para esse espaço é subepitelial e aqui seria subendotelial. Então aqui nós vemos primeiro que sumiram os pezinhos, e isso não acontece só na membranosa, como vocês sabem muito bem, acontece associado ao grau de proteinúria. Então tem proteinúria vai ter algum grau ou uma proteinúria maior vai ter um grau que pode ser maior ou menor de apagamento desses pedicelos, que aqui a gente consegue ver muito claramente. E entre esses pedicelos e a membrana os depósitos. a imunofluorescência acompanha todas essas características e nem podia ser diferente. Então ela é deixa eu só colocar o que a gente vê predominantemente com muita muito mais frequência é a glomeruliprite membranosa com deposição de IgG e algum grau de C3 que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o que importa é assim o mais comum é o IgG com essa deposição granular lembrei agora eu ia colocar uma linear para vocês fazerem a diferença do granular e do linear mas gente o linear é uma linha retinha uma deposição linear que acontece de IgG que acontece por exemplo no anticorpo antimebrana basal glomerular quase que só e é uma outra condição que eu não vou nem entrar agora é muito diferente dessa aqui a irregularidade ainda que vocês não consigam individualizar os grãos em todas as alças essa irregularidade já mostra que o depósito é granular e ele não é mesangeal quando ele é mesangeal ele aparece em laguinhos ele fica nos hubs nos mesanges aqui ele está desenhando direitinho as alças do tufo e ela é global então eu consigo ver todo o tufo global e difusa está presente em todos os glomerulos o IgG4 é das subclasses é o mais comum mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso então nas formas primárias a subclasse de IgG4 é a mais frequente e ela não fixa ou fixa de uma forma muito ela não precisa fixar complemento para fazer o imunocomplexo tá então por isso que o C3 muitas vezes é assim três cruzes de IgG e duas cruzes uma cruz de C3 ou às vezes nem tem tá existe uma tentativa da gente usar as subclasses como mais um fator que sugira que aquilo é uma forma primária ou secundária então tem um predomínio de IgG4 nas formas primárias é verdade e tem um predomínio dos IgGs das subclasses 1, 2 e 3 com mas também da IgG4 com as formas secundárias então elas podem estar presentes mais em doenças associadas àquelas outras causas que eu mostrei toxicidade infecções doenças sistêmicas qual que é o problema já vou adiantando as coisas que nós vamos fechar daqui a pouquinho que são os pitfalls as armadilhas é que a gente encontra sim IgG4 em outras circunstâncias né e a gente encontra IgG1 por exemplo ou mais raramente qualquer uma dessas outras subclasses também formas primárias e mesmo para essas existe transformação tá então realmente o que é certo é que assim formas primárias é muito mais frequente que o IgG4 é isso tá e isso até por não ativar tanto complemento pode estar associado a esse curso mais indolente que a gente em geral vê as subclasses IgG1 e IgG3 elas ativam mais complemento e talvez isso esteja associado a formas mais robustas mais intensas de lesão bom nós falamos sobre a importância da gente tentar diferenciar desde esse momento do diagnóstico de que é uma glomerulonefrite membranosa se ela é uma forma primária e aí a gente trata como uma primária e não tem que procurar outras coisas ou se tem uma causa secundária na qual a gente possa e deva atuar de uma forma melhor até e aí a nossa preocupação maior como eu já contei também é se ela tiver associada a uma neoplasia gente a gente fala muito nisso porque o impacto clínico claro para um paciente é muito grande mas é uma não é uma realidade mas é muito pouco frequente tá então essa essa forma secundária da membranosa associada a uma neoplasia uma forma paraneoplásica ela é muito menos frequente do que por exemplo associada a nefrite lúpica até infecções e eu acho que até toxicidades mas novamente quando acontece a vida do paciente muda muito então a gente continua tentando e isso aconteceu já faz mais de 10 anos olha esse artigo do New England foi de 2009 em que mostrava que nas formas primárias em 70% das formas primárias nós encontramos esse antígeno anticorpo antifosfolipase A2 receptor A2 né e essa a presença desse anticorpo em formas secundárias a gente imaginava nessa época que era nula que era não acontecia tá hoje em dia infelizmente como acontece com os marcadores a gente sempre procura em patologia e vocês clínicos também marcadores perfeitos né marcadores que se correlecionem apenas a uma condição achou é aquilo não achou não é aquilo né e aí a gente vê que a gente vai descobrindo que não é assim tem o branco tem o preto tem o cinza e tem o branco e preto e nós estamos nesse momento em relação a esses marcadores então de uma forma clássica como é que funciona nas formas primárias essa marcação é muito forte tá então como ela é um antígeno dessa região podocitária membrana basal gonular ela desenha todo o glumelo com uma marcação global difusa e muito forte isso apontaria para uma glumelo lefrite membranosa idiopática ou primária nas formas secundárias como por exemplo na lefrite lúpica o que é considerado não se assustem quando vocês receberem se vocês receberem laudos com imagens uma imagem fraquinha ou uma descrição uma cruz traço barra uma cruz porque essa é para o marcador comercial ai peraí vamos lá para o marcador comercial que é muito utilizado que é o que o Pierre Ronco usa também ela não precisa ser totalmente negativa nas formas secundárias ela é mais fraca ou incompleta então a gente encontra a marcação em algumas alças e ela é negativa em outras isso acontece e ai as vezes em fóruns de patologia a gente acaba discutindo e alguns falam não mas ai eu prefiro colocar no laudo que foi negativo porque e não está incorreto porque na verdade é uma comparação com o que seria o positivo no que a gente precisa para fazer a correlação de uma forma ou outra bom então a descoberta de que a gente poderia ter uma ajuda para diferenciar formas primárias e secundárias levou a investigar vários outros antígenos e anticorpos e essa foi realmente uma década de descoberta de vários desses anticorpos contra esses antígenos podocitários então alguns deles são a trombopastina trombospondina ela foi a segunda depois do PLA e ela está associada a neoplasias o NEL1 a formas secundárias também a neoplasias a gente tem falado muito em exoestosina 1 e 2 para nefritilúpica para outras doenças autoimunes o SEMA que apareceu em alguns pacientes pediátricos trombospondina em pacientes a protocaderina imagina em grupo de pacientes idosos e aí a gente não sabe se a indolência do quadro nos idosos foi por conta de outras coisas porque tudo pode evoluir um pouco mais lentamente ou por causa disso mas enfim são antígenos que estão sendo correlacionados com grupos que podem trazer características diferentes e que talvez possam ser abordados de formas diferentes gente isso não para de crescer tá então nós estamos falando de antígenos podocitários né e eu falei aqui de alguns tem os alantígenos tem cada dia cresce o número de antígenos nem todos eles a maior parte não está disponível de uma lista grande dessas comercialmente mas estão todos sendo alvos de investigação bom eu falei sobre a importância desses antígenos né para a gente fazer a diferenciação nos ajudar a fazer a diferenciação de formas primárias e secundárias mas eu queria enfatizar que pela histologia a gente que é o mais simples né a gente pode ter dicas importantes quando o aspecto é muito parecido com esse que eu tenho mostrado para vocês que é da forma primária é mais difícil porque é uma coisa assim pode ser uma secundária com muito pouca de outras manifestações mas a gente tende a achar que é primária mas se por outro lado nós encontramos uma um padrão membranoso global difuso ou não mas associado a hipercelularidade associado a crescentes nós vamos claro pensar que tem formas secundárias envolvidas né uma membranosa junto com lesões de geste com podócio com foncel às vezes e tudo isso deve ser uma associação com magés né uma membranosa com lesões de química de Wilson deve ser uma associação de nefropatia diabética com uma membranosa né então a histologia é claro é sempre a nossa a nossa primeira direção e aí a partir daí a gente parte para esses outros coadjuvantes que a gente espera que ajudem a apurar nosso diagnóstico eu vou falar agora um pouquinho alguém tem alguma dúvida desses aspectos mais básicos gente isso é só nesse tempo curtinho é só uma coisa de 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 como fazer o diagnóstico na rotina eu acho que tá tudo tá tudo em ordem aqui Denise tá todo mundo bem acordado todo mundo sentindo bom bom então tá no finzinho gente eu vou só lembrar então algumas coisas que seriam mais para patologistas mas são armadilhas que vocês devem ficar atentos como usuários da biópsia tá e alguns desafios baseado nesses novos conhecimentos que a gente tá conhecendo tendo acesso agora tá então uma das coisas é assim eu falei que eu lembrei-os que a formação de espículas demora um pouquinho né então baseado nisso foi feita uma classificação que tá associada a essa cronologia né então que por vez tá associada a manifestações diferentes então no estadio 1 você tem a deposição é isso que desencadeia tudo do lado de fora da membrana mas não deu tempo de fazer espícula ainda tá se um paciente for muito atento se ele tiver por sorte fazendo um pré-operatório ou um admissional e alguém pedir descobrir uma proteínura e começar a investigar for muito no comecinho vocês pedem pedirem uma biópsia porque é adulto adulto cabe um monte de coisa as crianças vocês já vão achar que a lesão mínima mas é um adulto então vamos pedir uma biópsia então todo mundo correu todo mundo fez tudo certo e aí não tinha espícula na histologia eram glomerulos normais se não tiver glomerulo por azar na amostra que foi para exame por imunofluorescência provavelmente ele vai sair com diagnóstico de lesão mínima eu estou deixando a eletrônica de fora gente a eletrônica mostraria mas porque não é uma realidade em todos os lugares né então nem sempre a gente vai contar com ela é só para mostrar que às vezes vocês vão ter um diagnóstico de lesão histológica mínima e aí lembrem-se toda vez que não tiver glomerulo na imunofluorescência vocês vão ter que lembrar que não dá para afastar glomerulo e lefrites por imunocomplexos que não tem uma representação completa ainda na histologia tá então nesse caso é tudo verdade aqui os imunocomplexos mas olha aí né retrospectivamente olhando a ferro e fogo e tal você vê uns pontinhos mas isso é muito fácil para estar batido se eu encontrar só isso eu nem vou descrever espiclo porque na verdade eu posso o máximo descrever se tiver muito sugestivo na hipótese ou na história clínica irregularidades na face urinária na IF eu já vou encontrar depósitos pode estar parecer com uma intensidade até mais fraca que nem essa daqui se for menor ainda sei lá se for no começo em causas secundárias toxicidade a gente tem visto isso nas poucos casos que a gente tem uma intensidade menor na eletrônica eu já bevo tá e olha não tem espiclo aqui ainda aqui já começou a formar aqui já tem uma para fora da linha tá vendo mas aqui ainda não tem aqui não tem aqui não tem aqui não tem mas eu já veria que é um padrão membranoso em formação tá então no começo só com IF membranosa tá depois no estágio 2 é onde a gente pega a maioria das biópsias que são essas apresentações que eu mostrei para vocês tá e aí ótica IF ou membranosa ou eletrônica resolve tá a IF vai nos dizer que o padrão membranoso que eu já vi na ótica está associado a uma coisa ou outra dependendo do que eu achar o 3 ele é um pouquinho mais desafiador mas a gente vê que está espessada vê as espículas o que acontece é que forma-se uma nova membrana por cima e começa um outro andar aqui tá mas dá para perceber também o 4 é que é nem todos concordam mas uma das dos critérios é que a 4 é quando você já tem incorporação dos imunodepósitos numa membrana mais espessada e aí você não precisa nem mais da espícula nem mais dos depósitos tá isso os exemplos que as pessoas usam em geral são aqueles que houve uma membranosa ela esteve associada a causas secundárias infecciosa ou autoimune ou doenças reumatológicas ou qualquer coisa essas causas primárias foram resolvidas e aí depois esses depósitos são incorporados e somem e aí eles podem estar ausentes de todos isso é para explicar porque que uma numa situação dessas você pode encontrar espículas um padrão membranoso numa nefrite lúpica por exemplo e aí 10 anos depois faz outra biópsia e não tem nada tá então o estágio em fase inicial do ponto de vista psicológico pode não acontecer tá mas aí essas outras ferramentas nos ajudam se elas não estiverem disponíveis lembrem-se de deixar essa possibilidade em aberto outra coisa para lembrar é muito frequente que o paciente venha para vocês como primeiro examinador e associação de padrão membranoso com nefrite lúpica ou com doenças infecciosas é muito frequente então se vocês forem os primeiros a pegar o paciente vale a pena investigar essas outras duas causas e lembrar de investigar toxicidade gente eu já dei várias vezes já fiz conversas sobre toxicidade eu gosto muito dessa fase aqui de hierárquicos porque assim esse é um diagnóstico que se você não lembrar você nunca vai fazer não está escrito tá algumas toxicidades elas fazem a gente lembrar que pode ser isso porque elas se manifestam de uma forma x de uma forma mais específica né como acontece sei lá com bifosona acontece com alguns com cristais mas em geral no padrão membranoso você não vai saber tá que é uma causa associada a toxicidade você tem que perguntar tá e lembre-se que os pacientes quando são medicamentos que eles tomam de uso contínuo há muitos anos como lítio por exemplo às vezes eles nem lembram de contar né ou como inibidores da ECA quem que né como é que vocês vão achar que é uma coisa que está em casa como é que vocês podem ter receitado alguma coisa que está causando isso mas é possível outro lembrete isso mas para o patologista mas vocês podem começar a cobrar nem sempre é possível hein gente mas o diagnóstico no laudo o que a gente quer é que ele possa incluir o estágio né então grau 2 e aí isso outra vez é polêmico e ainda está em discussão nos fóruns dos patologistas será que a gente aplica isso só para as idiopáticas ou primárias eu acho que está correto porque é muito difícil você falar estágio 1 2 ou 3 ou 4 numa nefitilúpica forma membranosa porque tem outras coisas associadas sabe ou numa forma de novo em transplante porque tem outras coisas tem outras alterações na membrana acontecendo então eu acho sensato achar que se aparecer uma forma primária você pode graduá-la também se houver antígenos disponíveis e atualmente o antígeno mais frequente é o anticorpão de fósforo lipase 2 e é o que as pessoas têm usado com um segundo passo tá ele é cobrado a parte ele não faz parte do que o a bateria né o painel convencional de mundo florescência faz como nenhum marcador fora dele tá então nem sempre o SUS cobre muitos lugares têm associação com com ONGs né que fazem parcerias então mas é uma coisa que tem que lembrar né e procurar doenças ou condições externas relevantes que possam estar associadas então como é que sairia idealmente nefropatia ou gloméronefrite membranosa lúpica ou nefrite lúpica forma 5 classe 5 né da RPS e aí o ano porque né nós temos classificações diferentes ou nefropatia membranosa associada ao anticorpo antipla 2E estadio 3 ou nefropatia membranosa associada a hepatite B estadio 2 essa eu já tinha suscitado discussão porque tem gente que fala não se você acha que pode ter essa associação já nem coloca por quê? com as infecções você pode ter um pouquinho de celularidade a mais ou você pode ter um pouquinho de expansão de você pode ter algumas diferenças tá? que agora não vai dar tempo da gente falar sobre elas mas de qualquer forma a ideia é que o diagnóstico deve sempre procurar entregar um pouco mais quando possível ainda na sessão de desafios eu acho que esse título mostra bem o exaspero né? nossa gente que que é isso membranosa era das coisas mais fáceis eu comecei a falar que quando a gente tinha de um colega nefrologista a gente recebia um caso muito desafiador daqueles que perde cabelo e tal a gente eu pelo menos cobrava eu falava assim olha agora você tá me devendo uma lesão mínima uma membranosa alguma coisa dessas assim né? abriu e fechou veja como tudo mudou agora o que as pessoas buscam é construir um organograma um fluxograma baseado em todos esses antígenos que a gente imagina que possam estar correlacionados a condições diferentes né? a mecanismos patogênicos diferentes e portanto abordagens terapêuticas diferentes né? então a partir desse que é o mais é o que tá dando uma correlação melhor entre primária e secundária apesar de já já entrar alguma água nesse barco né? nós faríamos outros marcadores pensando em achar grupos especiais de pacientes comportadores dessa membranosa qual que é o problema? a ideia é muito bonita e não acontece só com membranosa e isso tá acontecendo com tudo com oncologia com todas as coisas a gente quer isso em todas as situações e o problema é sempre o mesmo as amostras são limitadas a gente quer que seja cada vez menos invasivo e aí eu vou contar pra vocês chega dessa história de uma agulha cada vez mais fina porque às vezes vocês fazem uma agulha tão fina que aí não dá pra ver nada também mas enfim a gente quer que seja né? um procedimento menos invasivo e tem muita coisa pra fazer a biópsia de rim ela já tem que ser cortada várias vezes para as colorações não é só o HE né? a amostra pra imunofluorescência já tem a bateria convencional que são vários marcadores também né? então é assim a eletrônica até linha pequena então as amostras eles gastam ainda que todos esses antígenos né? os anticorpos para esses antígenos estivessem disponíveis do ponto de vista comercial e quando eles não estão ainda eles são muito instáveis quando a gente pede emprestado pra algum colega que tem aluno com algum projeto pode funcionar pode não funcionar porque só depois que eles começam a ser produzidos em larga escala e de forma comercial é que eles ficam mais estáveis mais confiáveis isso tem um custo muito alto ainda né? e pra fazer todos eles ou a amostra esgota o custo fica muito alto e infelizmente o pior dos ou melhor ou pior mas o argumento mais limitante essas associações não estão totalmente esclarecidas cada hora vocês vão ver um novo trabalho né? um novo artigo e já tem vários artigos mostrando que o anticorpo antifosfolipase 2R ele era considerado marcador absoluto de formas primárias mas já se sabe que eles podem estar presentes em 20 a 30% de nefropatias de formas secundárias associadas a neoplasias até neoplasia que é o que a gente queria que fizesse mais diferente a sarcoidose a formas infecciosas tá? o neo ele tinha sido considerado uma forma primária mas ele aparece com neoplasias malignas que aliás é como ele tem sido apresentado agora em situações de neprotoxicidade em outras situações então usar com cautela isso deve melhorar provavelmente em alguns anos vocês vão poder solicitar e nós patologistas vamos incorporar essa outra camada mas por enquanto isso ainda não acontece então a gente conta as boas notícias mas elas não são imediatamente aplicadas o que que a gente vê como novas perspectivas o que que parece estar acontecendo de novo e que pode ser continuar ser empolgante em relação a nefropatia membranosa ou a glomeloliprite membranosa bom que a gente descubra com mais confiabilidade quais são os mecanismos patogênicos e as implicações clínicas envolvidas nesses marcadores então a gente sabe que esses marcadores estão associados a forma membranosa nós sabemos onde eles estão nós sabemos até o IgG dominante né e mas falta descobrir se elas são realmente marcadores de alguma condição ou não ou se elas podem aparecer em tantas que isso não nos ajuda e aí nós vamos ter um gasto de material e custo né e não vamos ter uma resposta absoluta então essas respostas está todo mundo estudando né todo mundo dos grupos que já trabalham com isso estão muito voltados em esclarecer esses mecanismos e essas associações a gente espera ter mais respostas de uma forma geral os estudos genéticos e os estudos moleculares as assinaturas moleculares tem envolvido também a glomeruletrite membranosa então tem gente estudando agora associação com fibrose intersticial e doenças crônicas e pra nossa surpresa estudando colocando membranosa entre elas na verdade isso tem acontecido em mais de um estudo e é justamente porque membranosa não tem tanta fibrose mas algumas tem então quando isso acontece em geral a gente atira no que vê e acerta no que não vê muitas vezes o que a gente espera é que se produzam novidades nos estudos em marcadores genéticos que a gente já sabe que fazem parte que fatores ambientais e fatores genéticos também influenciam na doença no desenvolver da doença que eles surjam a partir desses estudos genéticos e moleculares e aplicação das análises de imagem e da interpretação por inteligência artificial então tem um grupo de pesquisadores inclusive a Maralice conhece muito bem o Washington não sei se vocês também é um colega muito querido patologista seríssimo da Fiocruz de Salvador que está à frente no braço brasileiro desse braço médico porque tem uma equipe multidisciplinar e tem engenheiro tem desenhador de não sei o que mas é um eles estão desenvolvendo um programa de inteligência artificial para interpretação de imagens e diagnósticos e a membranosa é um dos modelos então talvez quantificar se existe uma uma associação entre quanto tem de espículas enfim é aí a gente é como eu falei a gente começa o estudo sem saber bem aonde vamos chegar mas tem um olhar de análise de imagem com interpretação por inteligência artificial que também está olhando para a membranosa assim como para outras pronto falei demais né eu sempre falo demais né desculpe eu vou abrir rapidinho para as perguntas se alguém tiver alguma pergunta Denise esse tema é sempre muito nós já tivemos todos esses casos aqui lúpus sífilis rancenias e sempre essa associação né então eu acho que isso é extremamente importante a gente tem que estar sempre investigando agora nós temos que ver sempre esses novos marcadores por enquanto eu tenho PLA 2R aqui mas eu não consegui ainda os outros marcadores também como você mostrou a gente não sabe ainda se tem uma grande qual a influência nisso o que nós vamos estar encontrando mas assim eu quero te agradecer muito se alguém tiver alguma pergunta já pode fazer doutor Horácio doutor Edson estão aí online também se vocês tiverem alguma pergunta mas assim você é extremamente didática é muito fácil de você aprender a membranosa ou qualquer outra com essa facilidade que você tem de estar mostrando isso é fantástico eu tenho mostrado alguns casos aqui para eles eu dei uma introdução a patologia mas é sempre mais bonito quando a gente vê outro profissional que não daqui falando também então Denise eu só tenho que ninguém tem nenhuma pergunta para fazer todo mundo entendeu maravilhosamente bem ou as dúvidas vão surgir mas eu só tenho que te agradecer mais uma vez por essa brilhante apresentação Denise é sempre uma amiga muito querida e a gente vai estar sempre disposto a fazer o segundo simpósio como nós já fizemos o primeiro a doutora Denise estava aqui presente acho que nós não tivemos a coragem ainda de fazer o segundo mas assim que tivermos a Denise vai estar aqui presente então Denise muito obrigado eu só ia comentar muito obrigada é um prazer uma honra e uma responsabilidade porque eu sei a qualidade de patologia da Maria Alice então eu sempre fico um pouquinho preocupada na hora que eu tenho que apresentar para alunos dela vocês estão em excelentes mãos eu concordo viu Maria Alice eu acho que por enquanto nós não vamos atrás de nenhum outro marcador porque realmente não estava parece pouco ganho por enquanto nós vamos esperar as coisas andarem um pouquinho mais para a gente comprar outros marcadores depois que essas associações e que assim o ganho da gente ter esses resultados seja maior ou seja mais claro né e quanto a ouvir ou ver membranosa de outros santo de casa faz menos milagre né amiga tem isso muito obrigada gente foi um prazer como sempre vai ser uma delícia voltar presencialmente quando vocês quiserem eu sei que montar eventos presenciais exige muito tempo aquilo que a gente não tem né Maria Alice nunca mas se acontecer eu vou gostar muito se não espero continuar encontrando é sempre uma honra uma alegria ok muito obrigada muito obrigada mais uma vez viu até logo gente até e aí Obrigado.